Bom gente, mudando de assunto, o Comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmitry Lubinets, falou ontem, 7 de outubro, que as autoridades ucranianas estão investigando mais um caso de abuso e execução injusta de prisioneiros na guerra ucraniana pelas forças russas. Ele enviou carta para a ONU e para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha depois que foram divulgadas imagens aéreas mostrando tropas russas torturando e executando três soldados ucranianos desarmados perto de Newark, em Donetsk. Claro que isso é um flagrante crime de guerra. A Convenção de Genebra proíbe, sem exceções, qualquer tipo de mutilação, tratamento cruel ou execução de prisioneiros de guerra. De acordo com o chefe do Departamento Ucraniano de Combate a Crimes em Conflitos Armados e Uribe Luzov, desde o começo do conflito as forças russas já executaram 93 prisioneiros ucranianos, com a maioria desses casos acontecendo agora em 2024. E aqui, gente, da mesma forma que critiquei o uso de carro-bomba para eliminar o funcionário de segurança das usinas nucleares de Zaporizhia praticado pela Ucrânia, critico também esse tipo de prática hedionda que é a tortura, e nesse caso específico, a tortura de prisioneiros de guerra. E, como sabemos, os não combatentes são protegidos no direito internacional pelo chamado use in bello. Bom, vamos torcer para que haja investigação e que, havendo provas, os responsáveis, sejam de qual lado for, sejam exemplarmente responsabilizados. As autoridades russas também falaram de um ciberataque sem precedentes que atingiu a mídia estatal no dia 7 de outubro. É, parece que foi um grupo hacker chamado Sudo-RMRF, que dizem ter ligação com a Ucrânia e que assumiu a responsabilidade. Eles conseguiram afastar as transmissões de canais de TV estatais, tipo a Russia 1 e a Russia 24, e mais umas 80 outras companhias de rádio e TV regionais. Pelo jeito, o ataque foi bem destrutivo, com os hackers usando um vírus que não só criptografa, mas também apaga arquivos. Mesmo com as autoridades russas tentando minimizar o estrago, dizendo que os sistemas já estão funcionando normalmente, dá pra ver que teve uma brecha séria na segurança. Esse tipo de ataque mostra que a guerra não está rolando só no campo de batalha, mas também no ciberespaço, e as consequências podem ser bem graves. A guerra cibernética é uma realidade que está cada vez mais presente e coloca em risco não só a infraestrutura militar, mas também a civil. Esses ataques acabam afetando diretamente a vida das pessoas que dependem desses meios de comunicação para receber informações importantes. Dá pra imaginar o impacto disso na vida de quem precisa desses serviços todo dia? Precisamos entender que hoje em dia a guerra é muito mais complexa do que a gente costumava ver. Não é só uma questão de tropas e tanques, mas também de tecnologia e informação. não é só. Obrigado.